Oi, gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Oi, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Gi. Oi, gente. Gente, ela participou do meu clipe, quem lembra dela? Gente, o meu clipe tá muito top, ó, vai tá aqui nos cards. Também no canal da Gi, tá lá nos cards. Então corre pra gente inscrever, assistir todos os vídeos dela, fazer maratonas do vídeo da Gi. E deixar muito like nos vídeos dela, se inscrever no canal dela. Bom, mas o vídeo de hoje é um vídeo muito legal e que a gente queria gravar muito, né? Bom, as pessoas que estão aqui com a gente, não vai ser tão legal, mas a gente... Vai, vamos lá. Que é... Minha mãe dizendo sim pra tudo no mercado. Gente, tô aqui com minha mãe. Oiê. Com a mãe da Gi. Oi. E, tipo assim, a gente tá aqui, a gente... Ah, já posso pegar isso? É, a gente já tá aqui no salgadinho, né? Um de cada já. Dois de dois. Aí, é, ó. Aí a gente pergunta assim, mãe, pode levar? Não. Aí minha mãe vai ter que ser obrigada a falar sim. Ai, que louco! Então, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o notificancinho e bora lá. Agora a Gi vai gravar o vídeo dela, vai fazer as comprinhas dela e eu vou fazer aqui as minhas comprinhas. Então, tchau, Gi, até daqui a pouco. Compre muita coisa, aproveita muito que essa é a hora, hein, gente. Tô aqui, ó, com o meu carrinho também e vamos lá. Tá preparada, mãe? Tá preparada? Pega leve, tá? Pega leve que a Cris tá feia. Uhum. Pega leve. Eu tenho que responder o que mesmo? Sim. Pode? Pode? Pode, pode, pode. Isso aqui é muita porcaria, gente. Pode? Não. Sim, obrigada. Olha, mais um. Vamos lá, ó, pipoca. Pode? Pode? Deixa eu ver, deixa eu ver quanto quer. Não, pode, fala sim. Você não tem que ver quanto quer, você tem que deixar. Eu tenho que falar sim, sim. Sem nem saber o preço. Aham, sem saber o preço. Sensações, ó, sensações é bom. Olha, daqui é gostoso. Pode? Sim. Hum, ai, como isso é bom. Vamos pegar esse salgadinho aqui pra provar, porque eu nunca provei. Pode? Sim. Falar de novo? Não escutei ainda. Sim. Mais alto? Sim. Uhum, que delícia. Legal. Pode? Ah, esse pode, é saudável até. Sim. Ótimo. Ótimo, né? Eu vou tomar também, inclusive. Pode? Sim. Sim. Mais alto? Sim. Só tem salgadinho isso daqui. Tá, agora vamos mostrar o que vocês... Rapidinho, pode? Meu Deus. Pode? Pode? Por que eu fui tentar gravar esse vídeo? Pode? Você quer ter esse não? Tá, vamos, vai, sim. Mas peraí, peraí. Você pegou dois, dois. Peguei. Eles não são iguais? Não. Tá, vai. Vamos levar um suquinho desse aqui pra nós provar também. Ó, pode? Sim. Gente, o que você quer com esse suco? Provar? Nunca tomei suco desse jeito. Rapidinho, eu quero pegar mais suco, não acabou? Vamos ver aqui, gente, ó. Suquinho de uva gostoso. Esse pode, né? Não pode? Pode. Esse pode. Sim. Um pouquinho aqui, ó, de maracujá. Tá bom? Só pra provar? Pode? Eu quero saber se você vai tomar todos esses sucos que você tá pegando. Olha, mãe, aqui, ó. Hum, que delícia. Pode? Pode. Esse eu quero. Pode? Sim. Põe aqui e não come o carro. Pode? Sim. Sim. Hum, mas como é bom... Tá acabando? Não. Tá só no começo. Como é bom ouvir essa palavra. Sim, sim. Sim, sim, sim. Pode? Pode? Esse eu tenho que falar. Tá bom. Esse tudo bem. Esse tudo bem. Vamos voltar pra cá, porque aqui só tem vinho, né, gente? Olha, o que que é isso? Pudim. Pode? Ó, que bonito. Pode? Sim. Olha como já tá meu carrinho. Que carrinho bonito. Vamos aí. Não tem nenhuma Havaiana, menina. Não tem nenhuma Havaiana bonita. Ai, que bom. Pode? Não, não, não. Ai, ai. Você vai comer isso aí por acaso? Não, eu vou dar pra Lili. Obrigada. Que bom que você deixou. Pode? Peraí que essa aqui tá muito pequena. Agora isso daqui eu vou comprar. Pode? Isso é bem carinho, hein? Mas é tão cheiradinho. Olha que papinha gostosa. Papo de neném. Eu quero de arroz, feijão e carne aqui. É uma pergunta. Pode? Não. Não, Deus, por favor, não. Hum, sim. Cadê o cup noodles? Eu prefiro cup noodles. Hum, que delícia, mãe. Um de cada sabor. Nossa. Mentira, de legumes não. Pode? Sim. Hum, só o cheirinho disso daqui é bom. Sabor carne. Sim. Frango. 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 Frango é gostoso. Frango. Frango é gostoso. E queijão. E aí? Sim. Como é bom. Pode ir. Você vai dividir comigo? Não, tudo bem. Olha como tá o carrinho. Opa! Choco, Tony. É choco, é choco, é choco, é choco, choco tudo. Essa pessoa ama choco, Tony. Ama. Sabe o que que é? Ser apaixonada, viciada, louca. Gente, se eu fizer algum encontrinho, tipo, mais pro final do ano, vocês quiserem me levar alguma coisa, me levam em choco, Tony. Ah, ela vai ficar muito feliz com você. Aham. Pode? Sim. Olha aqui como é que tá o carrinho, gente. Olha, bem saudável esse carrinho dele. É carboidrato puro. Nada engorda, imagina. Não tem mais. Quer uma garrafa de café? Sim. Não, não. Eu não quero uma garrafa de café, eu não quero. Tá bom. Então eu não vou levar, não. Sabe uma coisa que não tem lá em casa? Leite. É verdade. Boa. Nem toddy. Pode? Sim. Pode. Leitezinho pro bebê? Olha, mãe. Que delícia. Pode? Sim. Repete. Sim, claro. Pode. Deu. Deu pro longe. Sim. Pode. Sim. Olha o carrinho. Bem fitness. Bem fitness. Hum, essa parte aqui é boa, mãe. Chocolate. Essa parte aqui é muito boa. Só antes. Snickers. Snickers. Pode? Sim, meu bem. Claro. Aqui, achei. Nossa. Namora comigo, baby. E aí? Sim. Por que não? Nossa, agora sim. Agora eu vou ter que levar os aqui pra provar. Pode. Ah, não. Essa daqui é a chiclete. Tá. Do mesmo jeito. Pode? Obrigada. Aqui, ó. Esse daqui do troll. É gostoso, sabia? É tão bom. Eu acho que eu até vou levar. Esse daqui, ó. Também é gostoso. Pode sim. Eu vou trocar esses tubes aqui. Por um outro que eu não tinha visto. Que tinha lançado e que eu gosto mais. Que é esse daqui, ó. Obrigada. Ai, como você é gentil. Ah, da dentadura aqui, ó. Leite condensado. Aquelas que nem são viciadas em leite condensado, né? Pode? Nem um pouco viciada. Pode? Sim. Nossa, agora isso daqui eu vou ter que levar. Fazer bolo, ó. De coco. Pode? Sim. Nossa, que pena que eu comprei esse daqui ontem. Mas eu posso comprar mais um, né? Você tá falando sério? Pode? Pode. Obrigada. Pode? Pode? Pode. Gente, encontrei aqui um pouquinho com a Gi, né, Gi? A gente também tá gravando, gente. E agora vamos lá. Olha só como é que tá meu carrinho, gente. Gente, o meu carrinho não tá nem perto de casa. É verdade. Olha isso. O carrinho dela é um pouco maior. Mas mesmo assim, olha o que ela pegou. Olha o que a gorda chamada eu peguei. Acho que você exagerou um pouquinho, né? É. Vamos tirar algumas coisinhas? Né? Sim. Deixa assim. Não, ela você pode responder. Não. Vamos lá, mãe. A gente acabou de ir nesse corredor, que é o corredor do açaí, do bolo e tudo mais. E agora vamos nesse corredor, que olha só o que tem. Nuguetes, mãe. Gente, eu sei que é nuggets, tá? Mas eu falo nuggets, que é mais legal. Mãe. É, tá bom. Sim. Ah, isso daqui, ó. Isso daqui é bom. Sabe o que é isso? Batatinha sorriso. Sabe o que eu quero saber? Eu posso levar batatinha sorriso? Sim. Eu quero provar isso daqui. Então eu vou aproveitar que ela nunca deixou levar. E eu vou provar e vou levar. Isso daqui, ó. Pode? Sim. Mãe, sabe o que eu quero? Ah. Ah, mas eu sei o que você quer, Mila. Água de coco. Você quer mamão. Você quer mamão, avacado. Quero. Água de coco. Eu posso pegar uma água de coco? Ó. Sim. Aqui tá água de coco. Já comprei. Tá aqui no carrinho. E aí, mãe? Pode? Sim, claro. Com certeza. Agora sim. A gente acabou. Acabou? Acabou. Só isso que eu queria. Muito obrigada, viu? Só isso. Olha pra esse carrinho. Dá bem uma olhada nisso. Obrigada. É porcaria pro ano que vem inteiro. Pior. Bom, a gente vai pagar. E depois a gente termina o vídeo, né, mãe? Isso aí. E eu tô morrendo de fome e eu vou comer alguma dessas coisas aí. Gente, olha só. Eu já coloquei aqui muitas coisas. E ainda tem mais coisas aqui no carrinho. Olha isso. Vamos terminar de colocar. Mãe, ó. O leite eu tô te ajudando, tá viu? Ah, é? Eu tô te ajudando. Que bom. Porque realmente não tem leite lá em casa. Muito obrigada. Bolo também tá te ajudando. Porque eu também preciso de um bolinho, né? Nem. Todinho. Eu tô me ajudando. Pedigree, eu tô ajudando a Lili, o Tozão, a Babi e a Sofia. Leite condensado. Eu juro pra vocês que eu nunca tomei suco assim. Nunca. E agora eu vou provar. E por último. Gente, a mãe da Gine veio falar que a gente tava passando mal. Foi no banheiro, ela falou que tava com vontade de me cair e que demais. Estranho, né? Tadinha dela. A gente vai ter uma cliente pra ele comentar, né? Melhorou. E aí? Melhorou. Acabamos. 317,40. Exagerou um pouquinho, né? Se aproveitou muito da situação. Tudo gostoso. Gente, tô aqui com a Gine. Ela tá um pouquinho melhor. É isso aí, gente. Eu só passei mal ali rapidinho, mas... Ela tá melhorando. E ela tá aqui com as compras dela. Tô aqui com as minhas. E aí? Quanto deu o seu? O meu deu 317. Nossa, gente. Foi, tipo, muito mais que o meu. O meu deu, tipo, 200 reais. Bem mesmo. Minha mãe vai cortar minha cabeça fora quando eu chegar em casa. Mas tudo bem, né? Vamos logo terminar isso aqui. E depois que eu não comprei mesmo. Tem, tipo... Isso daqui tem uma exposição muito cara. Mas aí, gente, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito like. Se inscreva no canal. Ó, aqui embaixo. Ativa a notificação do sininho. Então, beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.